Em Caratinga, dois adolescentes, um de 17 e outro de 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar por ato infracional. Essa ocorrência aconteceu no bairro Salatiel. Os militares visualizaram jovens com quantidade de drogas. Quando os dois viram os PMs, tentaram fugir, mas foram alcançados. Foram apreendidos com a dupla 49 pinos de pasta base de cocaína, outra quantidade de entorpecentes, entre elas crack e outros objetos, além de quase 250 reais.